Música Pessoal, vou postar mais 5 massagens de quadros, certo? Pra quem não viu, tem mais 2 vídeos, porque a primeira, a segunda e a terceira é o quadro, beleza? Então vou postar mais 3, mais 5, cuidados de massagens de quadros, beleza? Se você primeiro vai ajudar, se a gente segue lá no Instagram, pessoal! O cara quer fazer guarda? Certo! Vai montar o guarda o laço! Isso, pessoal! Quando o cara botar aqui, essa é minha mão, eu tenho que deixar aqui por trás, se eu quiser, para que não se inscreva. O irmão aqui, eu não vou deixando esse caba lá dentro, eu tenho que chegar daqui, ó! Aí eu faço o vídeo, me afaste, e eu fiz o meu ombro como se fosse uma câmera lá dentro do meu, ó! Aí meu! Aí eu, pra ver a minha pegada, ó! A laçada da região aqui em cima do ombro, ó! Aqui eu sou uma faixa! Vou segurar aqui, ó! Segura a pegada, e faço! Fazer fazendo um mesmo completo aqui, ó! A laça aqui, ó! Eu tenho que tirar a mão, e vou mostrar o meu ombro, ó! Vou mostrar o meu ombro, ó! Vou mostrar o meu ombro mesmo! Aí dá de novo pro lado! Segura aqui! E a pegada que ele tá! Eu puxo, ó! E, ó! E eu passo aí! Ó, galera! Dá a velha aqui, ó! Vou botar a velha que quiser! Desenvio em uma pressão sempre um bíceps! Eu gosto de fazer o que é aqui, ó! Faz pegada na calça, se quiser! Só que lembrando! Eu tenho! Que virar ele pro lado! Aqui, ó! E quando eu tô enxergando na coxa dele, ó! E essa mão, eu posso pegar ele por trás, ó! Aí eu jogo pra frente, ó! Me alevo! Já! Vou até pegar o filho, já! Essa mesa vai passar! Vamos ver isso! Ó! Já tá aqui, ó! Se tiver pressão, ó! Faz pegada mais na condomínia dele! Pode jogar aqui, ó! Veio o dono! Uma jogada pra frente, ó! Minha mão! Já tinha um ganchinho, ó! Joguei, ó! Passei! O que é isso? É pra atacar até no braço! Muitas vezes! Pronto aqui! Ó! Passa a pegada aqui! Pegar o cruzado! Pegar aqui, eu puxo! Agora eu vou botar o joelho na barriga! Ganhar o... A gente não vai só ganhar a passagem! A gente vai ficar com o joelho em contato! Certo? Porque eles são chinês! Mas, ó! Passei! O braço! Certo? Então... Você pega cruzado! Do mesmo lado! Ó! Tocadinho do ar! Peguei! Já veio! Aí eu puxo igual! O que é que a gente já fez? Se você não conseguir pegar o braço! Se a gente tá bem saquinha, eu já! Vai ter um vazio de coisa! Muitas vezes! O cara tá aqui! Nessa corda aqui! A gente tem a corda esquentada! Tem a corda! Você fica com as costas de chão! Você fica com a corda esquentada! Aqui! Não, não! Isso aqui! O cara tá 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 aqui! Você colocar o cara young! Aí no caso! Pra ganhar passagem! Você vai ficar chate Continue à operar também! Tá bom? A cordangel! O게요! A recarca We both! Vai pegar joinha e sesce! O cara tá aqui! De jeito que eu precisoiar pra ganhar! O cara tá montado! Entendeu?! Do Där! Mais uma vez! E da membro é glitter! Isso também vale! O cara tá com a primeira parte sensata pra aula! Isso aí pra cara! Um com do! Esse também! Isso aqui! ked Draw got a cadeira! Isso aí! Passa! As duas situações, você consegue passar, você vê se... Alguém, você vai passar a feria, você já... Se você toque na meia para dentro, dá pra te olhar aqui na frente, certo? Dá a questão de abraçar e fazer lá, usando o joelho. Então, se você for muitas vezes, o cara tá muito travado aqui, você não consegue tirar. Vem pra em cima, você ganha esse lima, ganha esse braço. Só que a gente vê no meu jeito pra cá, vamos ter pra dentro. Certo? Ataque-se aqui na meia-se ali, guarda. Ó. Você vai... O outro pé... Tira... Já... Vem pra aqui. Tá vendo isso? O outro lado, o joelho lá de fora. Postura, né? Pra não ser raspado. A gente joga no mundo, aí você tá tentando aí, certo? Então, vamos fazer o quê? O outro pé, ó. Cresce lima. A gente não joguei pra cá. Já dá pra bater junto, ó. Se você ficar aí na chapa, ele fica ligado só pra tecer na casa dele aqui. Se eu deixar aqui, ele consegue empurrar lá. E, ó... Afinar mesmo. Aí eu... Não aguçar, né? Então... Já deve estar ali. Vou chamar aqui. Gravei. Já são os outros, né? Lá. 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 É isso aí, galera, ó. Vai se passar aí. Lembrando. Os outros dois vídeos, tá aqui na descrição. Vai lá. Pra ver. Esse aqui é esse passar aqui completo. Beleza? Vamos. Boa noite. Boa noite.